Eu só fui um gigante, um caro legal Mas o seu beijo velho foi sensacional Eu tenho que assumir que eu andei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazer eu digitar pro atual essa mensagem Essa camada Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade